Respeito máximo Apenas respeito máximo Queremos respeito máximo Escuta Não estou a ir além do permitido Porque quando lutas por um sonho Nada é proibido Eu não me dou por vencido até conseguir Atingir os meus objetivos Por enquanto Tudo o que tinha entre ventos e marés Ritmo e poesia da cabeça até os pés Uma imagem destruída por alguns MCs Esta mente não vacila quando se fala de vocês